Não Adianta Falar Mal Não Adianta Falar Mal De Ela Pra Mim, Não Acredito Não É Língua Quente, É Fuxico Do Povo, Que Deseja Nossa Separação Falam Mal De Mim Pra Ela, Falam Mal De Ela Pra Mim Línguas Perigosas, Línguas Venenosas Gente Invejosa Querem Ver O Nosso Fim Não Acredite Nessa Gente Mentirosa O Que Falam De Você E De Mim Falam Mal De Mim Pra Ela, Falam Mal De Ela Pra Mim Línguas Perigosas, Línguas Venenosas Gente Invejosa Querem Ver O Nosso Fim Não Acredite Nessa Gente Mentirosa O Que Falam De Você E De Mim Não Adianta Falar Mal De Ela Pra Mim Não Acredito Não É Língua Quente, É Fuxico Do Povo, Que Deseja Nossa Separação Língua Quente, É Fuxico Do Povo, Que Deseja Nossa Separação Língua Quente, É Fuxico Do Povo, Que Deseja Nossa Separação